olá meus amores meus queridos e minhas queridas tudo bem com vocês espero que sim gente tô trazendo pra vocês hoje meus queridos uma almôndega almôndega é aqueles bolinhos de carne ao molho bem suculenta saborosa uma delícia meus queridos para essa almôndega eu tô colocando aqui carne eu tenho mais de um quilo ali mas isso é indiferente você põe o a quantidade que você queira esta minha carne ali ela já está temperada com alho sazon de limão sazon de carne coloquei sal açafrão colorau isso também fica a sua é ao seu gosto você põe lá dentro os temperos secos que você quiser tá certo aqui eu vou colocar nela também esse coentrinho picado vou colocar um pouco dessa cebola porque um pedaço eu vou deixar para o molho e aqui tem azeitonas bem picadinhas isso também é opcional tá certo mas dá um sabor muito bom aqui eu tenho gente uma colherzinha de de trigo para dar liga nessa nossa carne você também pode dar liga com um ovo e uma ou duas colheres de farinha de rosca que é para ela ficar boazinha de fazer os bolinhos ou se você também quiser você não comer ovo no poder por alergia a qualquer coisa você também pode colocar além do trigo uma colherzinha de maisena que também funciona do mesmo jeito tá certo então meus amores e aqui é para o nosso molho eu tenho aqui duas xícaras de chá de extrato de tomate daquele bom só só daquele bem gostosão bem bem concentrado duas xícaras eu tenho um pozinho de carne sazón aqui eu tenho duas colheres de sopa de azeite pode ser óleo aqui gente eu tenho é shoyu com é mostarda aqui é folhinha de hortelã e aqui coentro e um pouco dessa cebola que eu também vou botar pra cá e aqui eu tenho água gente porque este extrato de tomate ele é muito concentrado aí eu vou diluir com mais ou menos uma xícara de água tá certo aí agora meus amores eu vou dar uma pausa aqui pra afastar aqui a parte do molho que vai ficar para o final e vamos trabalhar com a nossa carne meus amores agora não tem escapatória vamos ter que usar as mãozinhas tá certo vamos lá aqui ó a nossa azeitona o nosso coentro e aqui eu vou pegar um bocado dessa dessa cebola pegar tipo um pouco mais da metade só um pouquinho aqui ó que é para colocar no molho aqui o nosso trigo vai agora e pronto agora meter as mãozinhas na massa gente vocês deixem por favor já sua carne nos temperos tá bom porque aí ela vai apurar vai ficar uma delícia o seu bolinho evite fazer na hora o tempero seco na hora porque quanto mais temperadinha mais gostosa ela vai ficar tá bom e aqui a gente amassa bastante que é pra um vinho limpa né todo mundo sabe disso não precisa eu tá falando nosso canal é um canal de pessoas limpinhas cheirosas bonitas felizes né então vamos lá aí pronto meus amores gente tem pessoas que pega essa carne pega esse bolinho e vai e faz uma pressada dá uma selada eu não vou fazer isso gente porque quando a gente sela esse bolinho selada é aquela fritadinha que a gente dá antes tá certo quando a gente dá essa selada bem básica aí o que acontece na hora de colocar o molho no que você selou essa carne no que você selou esse bolinho aí a sua carne evita de vazar o sabor para fora certo o sabor da sua carne não pega no seu molho e vice-versa o seu molhinho não fica dentro da sua carne ele não vem pra dentro ele não fica suculento tá bom portanto vamos deixar porque no molho vamos deixar sem selar tá certo porque aí o sabor da nossa carne ele solta lá no molhinho e o molhinho penetra dando sabor a nossa carne tá certo gente aqui não tem o que fazer eu falo demais me perdoem já tem gente aí reclamando comigo mas é porque eu gosto muito de ensinar para vocês fazer tudo perfeitinho embora não seja perfeita tá certo pronto essa aqui ó amassou na mão boleou ele está ótimo e eu estou tremendo é a emoção de estar com vocês eu amo vocês verdadeiramente tá bom acreditem aí aqui gente pronto vou parar aqui vou fazer os bolinhos todinho e depois estou de volta com vocês tá certo com outro cuidado gente por favor outra observação muito 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 cuidado no sal essa carne moída ela tende a gente perder o prumo do sal certo quando você achar que tá bom você já pare porque quando você nivela o sal geralmente ela tende a ficar um pouco salgada e salgada e salgada não dá certo pronto vou pausar meus amores eu vou parar por aqui ó vou guardar essa daqui eu vou colocar na vasilha e guardar porque ficou muitos bolinhos ó tá vendo se eu faço o bolinho demais aí se perde tá certo aí eu vou botar na geladeira vou colocar esse daqui na geladeira vou botar em outra vasilhinha de plástico botando congelador vou guardar para usar outro dia porque não adianta estar desperdiçando né isso aqui é suficiente tá bom aí agora a gente vai para o fogo fazer o nosso molho tá certo vamos lá aqui meus amores aqui meus amores panelinha quente vamos colocar o nosso azeite raspar aqui que azeite é muito caro lembrando gente não é necessário azeite e você põe o que você tiver aí tá certo não deixa o azeite não deixa o azeite muito tempo no fogo senão ele queima coloca aqui a nossa tomate nossa cebola tomate meus amores eu não vou colocar porque já vai muito extrato de tomate baixar o tovo aí tomate se faz desnecessário você não coloca só para não estragar não coloque porque o extrato já vale pela tomate deixar dar uma uma leve cozida nessa cebola a gente coloca nosso molhinho de shoyu e mostarda para dar aquele toquezinho azedinho aí se colocar mostarda a gente não põe limão tá certo porque aí vai ficar super azedo a nossa hortelã vai largando o gostinho aqui você não precisa picar não gente você deixa as folhinhas assim mesmo grana até no talinho que é só para largar o sabor dela aqui dentro não vou pôr alho tá certo porque o alho já tem na carne senão fica tudo muito alhado pronto aí aqui a gente põe o nosso extrato aqui tem duas xícaras de extrato mas se você também quiser e tiver é porque eu não tinha ketchup você pode botar uma meia xícara de ketchup também misturado neste extrato de tomate que dá aquele toque também super legal pronto aqui a gente mistura eu vou aqui também tem o nosso pozinho gente o coentro a segunda parte do coentro a gente vai deixar bem para o fim tá certo a gente não põe agora aqui vocês estão vendo que tá muito grosso eu vou adicionar a nossa água aqui tem uma xícara eu tô colocando aqui a metade mas eu vou pôr o resto porque estes bolinhos ele vai ficar aqui entre 20 a 25 minutos cozinhando né porque não pode tirar rápido pois a carne precisa ficar cozida por dentro pronto aqui também não vou botar colorau não se faz necessário vou deixar dar uma fervida aqui nesse molho e volto com vocês quando ele levantar fervura aí a gente espalha a nossa carne os nossos bolinhos tá certo mais um lembrete gente antes que eu esqueça esse molhinho aqui ele tem que estar bem discreto bem leve de sal tá bom porque a nossa carne já está no sal no ponto certo pra não salgar isso daqui e acabar com a nossa receita tá bom meus amores já está aqui fervendo aí a gente agora vai arrumar os nossos bolinhos aqui dentro tá bom essa hortelã que eu coloquei a hortelã vocês podem colocar tomilho vocês podem colocar manjericão fica muito bom fica de sua do seu gosto tá bom você pode colocar erva nenhuma do jeito que você quiser fazer aqui você faz tá bom é do jeito que você gosta aí agora a gente vai colocar nosso bolinho os bolinhos do tamanho dele você faz geralmente do tamanho de uma de uma colher opa acidentou um aqui pulou vocês viram não foi faz um bolinho assim bem graudinho que fica bonito devagarinho e sempre vitória fogo embaixo da bom tudo arrumadinho aqui que eles vão agora cozinhar tampa bom gente que fica assim ó o molho cobrindo os nossos bolos os nossos bolinhos porque ele cozinha todo por igual virou mexeu vez em quando você dá uma mexidinha que é pra ir cozinhando por completo tá bom eu vou tampar aqui vou dar uma pausa e volto com vocês para finalizar lembrando o coentro a gente só põe no fim mesmo perto de desligar o fogo tá certo volto daqui a pouco meus amores de volta aqui missão dada missão cumprida está aqui ó o nosso bolinho nosso almôndega o molho aqui ó é uma delícia o coentro gente eu coloquei quando desliguei o fogo tá bom quando deu uns 15 minutos de cozimento você repara o sal para ver se o sal está na medida aqui ficou tudo legal tá uma gostosura muito cheiroso gente o vídeo foi esse se você gostou você mete o dedo aí no like para ajudar a amiguinha tá bom vocês que estão aqui visitando nosso canal tá de passagem não inscrito ainda se gostou meus amores faz um tour aí no canal vê aí os vídeos se se agrada deixa o like se inscreve tá bom eu vou ficando por aqui desejando que Deus abençoe todos vocês dando muita paz saúde alegria prosperidade tudo de bom porque vocês merecem isso e muito mais tá certo Deus abençoe todos vocês um beijo um abraço tchau gente beijo olha a delícia olha a suculência